Música 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 Estamos aqui em Vênicípio de São Paulo Nosso primeiro em foco, ao vivo Primeiro online, agora ao vivo Estamos na carta de alguém Nos fundos de um Vagoraes Nos fundos da Catedral Acer Música Só que eu vejo aqui na pantalha Música Música Eu vou deixar Ah não tem nada Então não tem nada A da da 0 Quanto isso Música Amém Vamos conversar de novo Eu deixei Foi muito maior Tá gravando ainda? Não, continua Como é que nós estamos agora? O Centro de São Paulo bem na Prata João Como você pode ver, o Centro de São Paulo Está bem Estou ficando filmado Bem característico Para cá, vai dar uma fé O Centro de São Paulo